E olha, o repórter Alex Rodrigues conversou com a fundadora do projeto Mães que Oram pelos Filhos. Esse projeto acontece em todo o Brasil. Vamos acompanhar. Pois é, Casey, vamos hoje conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho tão bonito a nível nacional, das Mães que Oram pelos Filhos. E pra isso, eu tô aqui com a Ângela Ábido. Ângela, primeiramente, bom tê-la conosco aqui na TV Pai Eterno, viu? Também é sempre bom voltar uma casa que sempre recebe a gente, né? É, e assim, eu queria que você contasse hoje pra gente, pro pessoal que tá em casa, um pouco mais sobre o projeto das Mães que Oram pelos Filhos a nível nacional. Hoje vocês já têm representantes em todos os estados do Brasil, Ângela? Temos sim. Olha, nós nascemos em Vitória, no Espírito Santo, em 2011. Em 2014, nós deixamos de ser grupo pra virarmos um movimento. Fomos reconhecidas pela Arquidiocese de Vitória. Em 2019, nós fomos reconhecidas pela CNBB como movimento eclesial da Igreja Católica. E hoje, estamos em todos os estados do Brasil e 18 países do exterior. Ô, Ângela, eu já tive a oportunidade de presenciar alguns desses encontros. São encontros de muito louvor, de muita fé, de muita emoção, a gente percebe. E eu queria saber de você o seguinte, de quanto em quanto tempo essas reuniões têm acontecido nos estados aqui do Brasil? Olha, todo estado acontece uma vez por ano o estadual, uma vez por ano o nacional, uma vez por ano o diocesano e o paroquial. Então, é uma cadeia. Nós começamos com o nacional e internacional, depois cada estado realiza o seu, depois cada diocese realiza a sua formação e cada grupo realiza o seu encontro. Então, todas nós nos encontramos semanalmente nos encontros e uma vez por ano em cada um desses encontros. Certo, Ângela. E conta aqui pra mim, você já falou que começou lá no Espírito Santo. Como é que começou esse movimento das mães que oram pelos filhos? Porque, assim, a gente sabe que as mães elas oram bastante pelos filhos, né? Já vimos muitos adesivos, por exemplo, falando disso, das mães que precisam orar pelos filhos. Os filhos enaltecendo, esse gesto de carinho, de amor que as mães têm em orar por eles. Mas, como é que surgiu o movimento das mães que oram pelos filhos? Como você disse, é visceral pra uma mãe rezar pelos filhos, né? Mas, em 2011, a minha filha me chamou pra rezar em função da morte de um menino de nove anos, que fez com que ela despertasse pro poder da oração, contou pra melhor amiga e nós unimos cinco mães aqui. Depois, no período de três anos e meio, nós não chegamos a mais do que vinte mães. Mas, em 2014, maio de 2014, eu lancei um livro, Mães que oram pelos filhos, tudo pode ser mudado pela força da oração. Pra nossa surpresa, esse livro virou um best-seller e uma semente. A mãe lia o livro e abriu um grupo, lia o livro e abriu um grupo. E daí pra frente, hoje, nós somos quatro mil grupos a partir da leitura desse livro. São quase mil grupos e você tem ideia de quantas mães... Quatro mil grupos. Quatro mil, né? E você tem ideia de quantas mães participam, assim, dentro desses quatro mil grupos? Hoje, são quantas mães participando? Na média, de duzentos e cinquenta a vinte mães nos grupos. Que dá um número bem alto aí, né? Se a gente for... É, a gente bota um número de cinquenta como média e multiplica cinquenta vezes três. Então, nós temos cento e cinquenta mil mães que se reúnem toda semana. Foram os encontros estaduais, que dá quatro mil, três mil, dois mil ou mil mães. O menor estado dá mil mães por cada encontro estadual. É, e assim, a gente sabe a importância que tem a oração de uma mãe. Acho que a Virgem Maria é o grande exemplo disso que a gente tem conosco, né? A mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, Ângela, muito obrigado pela sua participação com a gente, por contribuir, contando um pouquinho a respeito desse projeto. E pra quem tá em casa, uma mãe que de repente queira participar desse grupo das mães que oram pelos filhos, o que é que ela pode fazer? Tem algum acesso nas redes sociais? Tem sim, é só você entrar no site aí, www.mães que oram pelos filhos oficial, que lá você vai ter a lista de todos os grupos, qual a paróquia, qual o horário, qual a coordenadora, o telefone. E se não tiver a sua paróquia, procure o padre e abra um grupo e nós vamos te ajudar. E você que é aí de Goiás, do Distrito Federal, esse final de semana nós vamos ter um encontro aí com as mães de Goiás. É só ir lá que nós vamos se encaminhar. Exatamente, pessoal já bem orientado a respeito desse encontro também. Ângela, obrigado e até a próxima, viu? Até a próxima, sempre à disposição aí, porque semana em que hora é bom demais e a gente quer partilhar isso. Com toda certeza, um movimento muito bonito, viu, Casey? Que abraça todos os estados do Brasil, são mais de 150 mil mães envolvidas, como destacou a Ângela, e a cada vez o número de participantes vai aumentando. Felizmente, nesse caso, já que quanto mais mães orando, melhor para nós, que somos filhos. Não é mesmo, Casey? Volto com você aí no estúdio.